Oi pessoal, hoje eu estou aqui para fazer a demonstração desse produto serve e conserve da TAPAWARE Eu tenho esse aqui na vitrine e o meu é igualzinho, comprei igualzinho e vou mostrar para vocês como ele é útil Veda a tampa, pode ser guardado na geladeira tanto em pé como deitado, então não tem perigo de entornar Esse meu eu estou usando para conservar Jurubeba, conserva de Jurubeba Aí tirou a tampa, uma cor maravilhosa né, vermelho que eu amo Pessoal, aqui ó, vai servir Olha que maravilha, o meu está cheio, se eu puxar demais vai acabar entornando a minha, as minhas conservas Vou pegar um garfo aqui Aqui, eu tenho conserva aqui de Jurubeba Aqui ó, Jurubeba Com azeitona Vou colocar uma azeitona na boca Deliciosa Essa conserva foi feita aqui com vinagre e água né, e alguns condimentos Então, enquanto a conserva tiver o, tiver bem cheio A nossa, o nosso produto tiver bem cheio de conserva, não precisa levantar, mas a medida que vai usando, vai exaseando É só a gente ir levantando aqui ó, olha que maravilha Pegou, voltou, tampou e volta para a geladeira Muito prática né, pessoal Então é assim, fica mais É esse vídeo, essa demonstração desse produto Tapa oé para o nosso canal E até a próxima, se Deus quiser Se você não tem, adquira Que você vai amar Tchau 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 Tchau